Essa peça aqui de Gimindonco está cheia de delícias, hein? É isso, hein? Nossa! Nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, delícia Opa! Enchado Opa! A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com telefonagem e comecei a falar Opa! Nossa, nossa, hein? Assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você mata Ai, ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Se eu te pego, ai, 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 ai E a bruna aqui do ché Nossa, nossa, assim você me mata Mais eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Mais eu te pego, ai, ai Se eu te pego, que delícia E aí, Dura? Um céu Pessoal aqui do Camarote, tudo certinho? Galera que tá aqui na pista, tudo certinho? Galera do Avatar, tudo certo? Fazer o seguinte Agora, eu quero ver só a galera que tá aqui no Avatar E a galera do Camarote Só vocês agora, hein? Capricha aí na bocinha Vamos jogar, vamos jogar Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Mais eu te pego, ai, se eu te pego Calma aí, gente Que é que eu sou maior? É isso Assim você me mata Mais eu te pego, ai, se eu te pego Mais eu te pego, ai, se eu te pego Que delícia Que delícia E a turma aqui na pista Todo mundo pronto? Todo mundo pronto pra dançar? Todo mundo pronto pra curtir? A galera na pista capricha, capricha Com toda sensualidade, vai Nossa Nossa, assim você me mata Mais eu te pego, ai, se eu te pego Vai devagar, viu? Que delícia Assim você me mata Mais eu te pego, ai, se eu te pego Vamos jogar, vamos jogar Nossa, nossa Assim você me mata Mais eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Mais eu te pego, ai, se eu te pego A maior desconto em prêmio É isso Que delícia, hein? Mais eu te pego Nossa Nossa Assim você me mata Mais eu te pego, ai, se eu te pego Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Vou falar com esse monte de delícias que tem aqui em Divirão Vendo essa mulherada toda Tá pela vontade de encher vocês de beijos, viu? Tendo vontade de encher vocês de beijos Imi te pego Assim você me mata